Queridos irmãos e irmãs presentes na 15ª Conferência da Fraternidade Católica, a paz de Cristo e a alegria de Maria estejam com vocês. Amém. É com grande satisfação e gratidão a Deus que partilhamos com vocês um pouco da nossa pequena experiência comunitária nestes quase 15 anos de fundação que estaremos celebrando no Natal deste ano. A comunidade Mariana Boa Cimente nasceu em 1997 na cidade de Quixeramobim, no coração do Ceará, no nordeste do Brasil. Nascemos no pontificado do Beato João Paulo II, o qual confirmou o chamado que o Senhor nos fazia através de uma homilia sua em que convidava os jovens do nosso país a um decidido caminho de santidade tomando como base a parábola do semeador. Sentimos que éramos chamados a encarnar aquelas palavras do Santo Padre respondendo ao seu apelo com as nossas vidas, crendo firmemente que esta era a vontade de Deus para nós. pastoreados de perto pelo nosso bispo de Ocesano, na época, Dom Adélio Tomazin, pobre servo da Divina Providência, nos lançamos com confiança nesta vocação, suscitada por Deus para nossa santificação e a de muitos. O nosso carisma é a alegria do Cristo ressuscitado, a alegria que nasce da cruz, da obediência radical ao Pai, da doação da vida pelos irmãos, a alegria de Maria, gerada em seu interior no mistério da encarnação. Este dom recebido, uma vez experimentado, transborda para todos, em particular nas paróquias, pela nova evangelização, no poder do Espírito Santo. Nascemos para gerar comunidades paroquiais alegres e reanimar paróquias entristecidas. A nossa missão é semear a boa nova de Jesus no coração da humanidade, unidos ao coração imaculado de Maria. Embora sentindo-nos enviados a evangelizar a todos, em todos os lugares, a prioridade de nossa comunidade é a nova evangelização daquelas pessoas que se afastaram da igreja e daquelas que vivem de forma superficial sua relação com Deus na realidade paroquial. O magistério da igreja nos anima nesta missão específica quando nos ensina, através das palavras do Papa Paulo VI, no início do seu pontificado. Acreditamos, simplesmente, que esta antiga e venerada estrutura da paróquia tem uma missão indispensável de grande atualidade. O próprio João Paulo II nos recorda, na encíclica Rebentores Mício, que grupos inteiros de batizados perderam o sentimento vivo da fé ou mesmo nem se consideram mais como membros da igreja e vivem uma vida afastada de Cristo e de seu Evangelho. Também exorta-nos na Cristo e Fidelis Light, afirmando que os fiéis leigos devem convencer-se cada vez mais do particular significado que tem o empenhamento apostólico na sua paróquia. Evangelizamos de diversos modos, abertos à criatividade do Espírito, aos novos métodos, reavivando as várias pastorais e os inúmeros movimentos já existentes nas paróquias, onde o Senhor nos semeia, fomentando o surgimento de novas iniciativas de acordo com as necessidades locais. Entre nossas atividades estão sempre presentes a catequese e a animação litúrgica. De modo especial, atuamos em plena comunhão com a renovação carismática católica enquanto movimento eclesial, sentindo-nos filhos da mesma graça, servindo em seus ministérios, grupos de oração e eventos, colaborando assim na propagação da cultura de Pentecostes, para que muitos se abram ao batismo no Espírito. Uma vez que a eclesiologia da comunhão é a ideia central e fundamental nos documentos do Conselho Vaticano II, vale destacar algumas experiências bastante positivas no campo da comunhão eclesial que temos vivido. Anualmente, coordenamos em nossa paróquia, mãe, na cidade de Quixaramobim, dois congressos, um para jovens e outro para famílias. Nestes congressos, articulamos e animamos as várias expressões da paróquia que atuam na evangelização destes segmentos, inclusive convidando outras novas comunidades para que juntos proporcionemos ao povo de Deus fortes momentos de oração e formação. Também temos desenvolvido um precioso trabalho na recuperação de dependentes químicos em parceria com a Pastoral da Sobriedade e outras ações de apoio às pastorais sociais e à Pastoral de Comunicação, através de iniciativas da nossa comunidade, o projeto São Vicente, que atua na promoção humana, e o projeto São Paulo, na área da comunicação social. Os membros de nossa família eclesial, que antes, na sua maioria, viviam de forma superficial a sua fé católica, indiferentes às necessidades da igreja, abrindo-se à nossa vocação, na medida em que progridem no processo formativo, tornam-se agentes pastorais cheios de ardor, colocando-se a serviço nas diversas expressões paroquiais, sentindo-se protagonistas na missão da igreja, fiéis à comunhão com os nossos bispos e párocos. Temos experimentado esta graça constantemente, para a maior glória de Deus e o bem dos seus filhos. Procuramos evangelizar, acima de tudo, com o nosso testemunho de vida, como palavra viva no meio dos irmãos. Ensina-nos o Beato João Paulo II, que o homem contemporâneo acredita mais nas testemunhas do que nos mestres, mais na experiência do que na doutrina, mais na vida e nos fatos do que nas teorias. Para isto, em primeiro lugar, somos convocados a um encontro decisivo, do qual depende o significado e a projeção de nossas vidas. O nosso encontro cada dia mais pleno e autêntico com Cristo, através da nossa vida de oração. E, a partir daí, um empolgante caminho ao seu lado. Contemplando a encarnação do Verbo de Deus no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, nos determinamos a atualizar, todos os dias, este mistério na nossa história. Pela ação do mesmo Espírito, para que sejamos a presença de Jesus no mundo, expressão viva da bondade do Pai. É desta forma que procuramos viver nossa vocação. como Associação Pública de Fieis, aprovada pelo Bispo da Diocese de Quixadá, hoje, Dom Ângelo Pignoli. Somos uma comunidade de vida e aliança, que reúne vários estados de vida, todos consagrados à Nossa Senhora, dispostos a atender o apelo do nosso Papa, Bento XVI, dedicando-nos inteiramente por uma verdadeira e nova evangelização. E, junto a todos vocês, nos sentimos animados a cada vez mais sermos fiéis ao dom que foi semeado em nosso coração, para, em louvor e gratidão a Deus, crescermos como uma das árvores plantadas por Maria no grande e belo jardim da igreja, nestes tempos de primavera. E, para concluir, nós queremos apresentar um pequeno vídeo, inclusive animado por uma canção do nosso Ministério de Música, que fala um pouco mais sobre a nossa vocação e que traz algumas imagens da nossa família. Aplausos Nos convocou a levar Seu amor E nos consagramos a Ti, Ó Senhor, És o Sembiador Nos enviou a levar com ardor A Tua Palavra de Consolador Onde houve guerra Semeamos a paz Onde houve trevas Semeamos a luz Onde houve morte Semeamos a vida Acreditamos e buscamos O Teu amor Está sempre a luz Conduzir Tua graça Toda força Pra Te seguir Diante de Ti Nos mostramos Humildemente A Mãe nos levante Te adoramos E nos reis Viremos pra Te seguir Um novo tempo que hoje se faz Venha ao Senhor Que é preciso lutar Que é preciso lutar Semelhar a salvação Doar semente é doar-se ao limão Com alegria e de coração Proclamar o seu perdão Onde houve guerra Semeamos a paz Onde houve trevas Semeamos a luz Onde houve morte Semeamos a vida Semeamos a luz Onde houve um novo tempo que hoje se faz É parte Te adoramos Rei dos reis E repostar-te e servir Quando o sol Incluído Somos um Um contigo Venha logo Como temos Que nos lança Numa semeia Numa semeia